Outra quantidade de drogas apreendida aconteceu na cidade de Manhuaçu. Foi no bairro Sagrada Família, onde em contato com uma parente do jovem apreendido, a Polícia Militar fez buscas na residência e foram encontradas duas barras e cinco porções de maconha, um comprimido de êxtase, balança e cerca de R$ 2.528. O adolescente detido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.